Eu realmente espero que dê pra gravar o vídeo inteiro, porque eu tô com 20% de bateria. Mas vamos lá. Um beijo, um beijo, também desejo beijar. Olá, arrobas! O vídeo de hoje é sobre um assunto que se você ainda não passou por isso, você vai passar. O primeiro beijo. O meu primeiro beijo foi uma experiência um tanto quanto desastrosa, desastrante eu ia falar. Uma experiência um tanto quanto desastrosa na minha vida. Mas eu tive que passar por isso, é normal. Mas por que foi tão desastrosa assim, Luana? Um fato sobre o meu primeiro beijo é que ninguém sabia que era o meu primeiro beijo. Só eu. Por quê? Porque eu inventava um personagem. Eu super me fazia de transuda, de... Já fiz isso várias vezes, gente. Várias vezes. Eu aconselhava as minhas amigas bebês como se eu tivesse muita experiência. Merda nenhuma! Merda nenhuma, gente! Nunca tinha beijado nem a boca do meu cachorro. Então eu inventava super um personagem pra me manter na pose de transuda. Só que uma hora, isso ia cair por terra. Uma hora eu ia ter que beijar de verdade, né? E eu dei o meu primeiro beijo com 11 anos. Naquela época, eu era super veciadinha nessas novelas teens. Tipo, Malhação, Rebeldes. Eu imaginava que o meu primeiro beijo ia ser com aqueles meninos, sabe? Que tem aquela franja assim. Aí chega desfilando. E foi exatamente assim. Só que não. Tudo que você não deve fazer no seu primeiro beijo, aconteceu comigo. O meu primeiro beijo foi na festa de aniversário de um amigo meu, que eu não vou falar o nome, porque eu não quero ser processada ainda. Eu tô muito nova de YouTube pra ser processada já. E foi com um menino que na época era o meu amigo, era um amigo não, era um colega de escola. E graças a Deus eu nunca mais o vi na vida. Porque a experiência foi tão ruim, mas tão ruim, que eu teria vergonha de olhar na cara daquele menino de novo. Mas por que, Luana? Por que foi tão ruim assim? Primeiro, porque eu já tava toda errada. Toda, toda errada. Nesse aniversário, eu comi 24 coxinhas, 13 risoles e 2 bolinhos de queijo. Eu não sei como alguém quis beijar a minha boca depois de tudo isso. Como eu super pagava de beijoqueira, beijou um, beijar geral, também vai beijar você. Os meninos que tinham pressa de perder o bebê, tudo pedia pra ficar comigo. Foi a única época da minha vida que eu fui cobiçada de verdade. Porque hoje eu não recebo cantada nem de pedreiro mais. Nessa festa, minha amiga chegou em mim e disse assim. Luana, o Felipe disse que quer ficar com você. Ah, ele quer? Tá bom, já já eu vou lá. E eu me achava super gatona, tava de jardineira, tênis da Sandy e aquelas beijas coloridas que vêm até o joelho, sabe? Aí imagina o filhotinho de Exu! Por fora, eu tava super segura. Eu falava pras minhas amigas assim. Eu já fiz isso, eu posso fazer de novo. Mentia, eu mentia demais, gente. Eu mentia muito. Mas por dentro, eu tava mais ou menos assim. Meu Deus, me ajuda, por favor. Eu juro que eu nunca mais conto uma mentira. Não deixa eu pagar amigo com esse menino, pelo amor de Deus. Eu nunca mais peço nada na vida. Senhor Jesus, me ajuda. E no caminho até o encontro com esse menino, eu ia mandando mensagens positivas pra mim mesma. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Você vai tirar de letra, você vai tirar de letra. Não precisa se preocupar, vai dar tudo certo. E gente, os acontecimentos que vieram depois daí, era pra eu nunca mais, nunca mais, ter coragem de beijar outra boca na minha vida. De tão traumatizada que eu fiquei naquele momento. Porque primeiro, assim como eu, ele tinha comido 24 coxinhas naquela festa. Segundo, ele usava aparelho. Então, as coxinhas, elas ainda estavam em processo de mastigamento. Mastigamento? Mastigação. Enfim, em processo de mastigação. Então não tinha, não tinha ido pro estômago ainda. Tava tudo na boca dele. E terceiro, eu tenho certeza, certeza. Não, não, tenho certeza. Mas aquele garoto tinha problema com controle de saliva. Porque tinha mais saliva na minha cara do que nas nossas bocas, nas nossas línguas. Eu saí daquele beijo completamente sem rumo, sem chão, sem esperanças. Eu vi todos aqueles beijos que eu sempre sonhei, que eu via nas novelas, passar pela minha cabeça como um filme. No meu caso, foi filme de terror. Então eu fugi, eu nunca mais quis ver esse menino na minha vida. Só que um certo dia, um certo dia, deu tudo certo. Eu tava na escola, no intervalo, como quem não quer nada, com as minhas amigas. E chegou um menino de uma série acima da minha. E ele começou a super puxar assunto comigo, conversar. E minhas amigas, parceiras como são, perceberam o clima e foram meio que se afastando da gente, deixando a gente sozinho, naquele clima romântico, naquele clima... top! Nesse clima, papo vai, papo vem. Acabou que... beijamo! E eu juro que foi bom, gente. Não tinha coxinha, não tinha baba na minha cara inteira. E eu quis casar com esse menino depois disso. Gustavo, aonde quer que você esteja, um beijo. Você ajudou a superar o meu trauma de primeiro beijo. E esse beijo só foi bom, porque eu não criei expectativas. Eu não sabia que ia acontecer. Então eu não coloquei uma... uma expectativa gigante em cima daquilo e depois deu tudo errado. Não! As coisas simplesmente aconteceram. As melhores coisas da vida não são coisas planejadas. Então se você ainda não deu o seu primeiro beijo, não tenha pressa. As coisas vão acontecer naturalmente. Não precisa ir pela cabeça dos seus amigos. Se os seus amigos estiverem te pressionando, manda eles a merda! O seu primeiro beijo vai acontecer quando você estiver preparado e quando for a hora pra acontecer. Quando aquele menino ou com aquela menina, independente de quem seja. Vai ser ruim? Talvez seja ruim, assim como o meu. Mas o segundo... O segundo beijo vai ser maravilhoso! Vai ser maravilhoso! Vai por mim! Então é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. E é isso aí. Obrigado.